Você irá descobrir como fazer do absoluto zero, passo a passo, as suas próprias maquiagens veganas naturais com óleos essenciais. Poderá criar uma linha completa de maquiagens, como base facial, corretivo, delineador, máscara de cílios, batom, sombra, pó facial, demaquilante, lápis de olho e muito mais. Você também irá descobrir como e onde comprar todos os materiais para criar suas maquiagens com o desconto de até 15% frete grátis e ainda poderá parcelar em 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Tenho certeza que ao final do vídeo você irá deixar o seu like e o seu comentário de agradecimento pela dica preciosa. Então se você quer aprender isso muito mais, fica comigo até o final e não esquece de pegar o seu caderninho para anotar tudo. E olha aqui de novo para te contar mais um segredo que ninguém te conta. Anteriormente a Dai ministrava o curso de maquiagem eco-essencial. Então ela resolveu nos presentear com a publicação do livro. E no livro tem o passo a passo completo, que você irá aprender do absoluto zero a criar uma linha completa de maquiagens, inclusive maquiagens zero embalagem. Ele é capa dura, ele é bem bonito, as folhas são bem branquinhas. Ao abrir o livro nós vemos as informações de primeira edição, sobre os direitos autorais. E mais à frente já aparece o índice, que tem introdução, capítulo 1, 2, 3, 4, 5. E na introdução aparece a Diana Petri, que é a autora do livro. E ela conta brevemente a história da harmonia e aromaterapia. Ela menciona que lançou o curso de maquiagem eco-essencial em 2014. O propósito desse livro é estimular a autonomia, criar maquiagens livres de componentes nocivos e sintéticos. E como bônus, não se trata apenas de uma maquiagem, mas de um produto que também cuida da sua pele. Você vai aprender a fazer do zero, blanche, batom, iluminador, sombra, base, corretivo, lápis de olho, demaquilante, delineador. Além disso, para quase todas as fórmulas, apresenta uma alternativa que não precisa de embalagem. Já na página seguinte, podemos ver que a Day convidou a Nathalie Nery, que também é criadora de conteúdo aqui no YouTube, a criar, desenvolver a paleta para pele negra. Então significa que o livro irá ensinar a criar essas maquiagens veganas naturais com óleos essenciais para todos os tons de pele da mulher brasileira. E isso realmente é muito interessante. E ela menciona alguns motivos para você criar a sua própria maquiagem. 1. Você conhecerá todos os ingredientes a serem aplicados em sua pele. 2. As maquiagens não são testadas em animais. 3. Não há nenhum ingrediente como parafina, parabeno, silicone, óleo mineral ou fitalatos. 4. Além de realçar a beleza, você pode tratar a pele inserindo na composição da sua maquiagem óleos essenciais. 5. As maquiagens podem ser utilizadas por pessoas que têm alergias à maquiagem convencional. 6. Valorizamos assim a natureza e o que ela tem a nos oferecer. E aqui já começa o capítulo 1, onde ela ensina sobre as matérias-primas, como vitamina E, cera de carnaúba, sobre os emolientes, óleo jojoba de rícino, manteiga de carité, óleos essenciais, como cedro, cipresso e pinho, siberiana, murta, lavanda, palma rosa, pigmentos minerais, óxido de zinco, dióxido de titânio, que tem ação de proteção solar, porque eles bloqueiam os raios UVs. No módulo 2, fala sobre higiene, equipamentos e técnicas, como beca de vidro, espátula de inox, peneira, balança, álcool 70, luvas, máscaras. E no módulo 3, já começamos a criar as maquiagens de fato. Ensina a fazer várias formulações, como demaquilante zero embalagem, corretivo com óleos essenciais, base cremosa para todos os tons de pele, base corretivo sólido com zero embalagem. Nesse módulo das bases, eu fiquei encantada, porque além de ter uma grande variedade de tons, que provavelmente você irá encontrar o seu tom ideal, ela também desenvolveu o subtom, pele clara fria, pele clara quente, pele morena, pele negra quente e pele negra fria. Provavelmente nessa tabela você irá encontrar o tom ideal para o seu tipo de pele. Você poderá criar uma base anti-idade, como também uma base para clarear manchas e melasma, para pele oleosa mista com acre, com tendência a acre, ou criar qualquer outra base de acordo com o que você quer tratar. Além de tudo isso, você poderá adicionar o óxido de zinco ou o dióxido de titânio, que tem ação de proteção solar. Me diz se isso é ou não é maravilhoso ter uma base específica exclusiva de acordo com a sua pele. Caso você queira entender o melhor o passo a passo, no canal da Nathalie Nery, a Dai te ensinou e deu várias dicas de como chegar no tom ideal da sua pele. Você vai ajustando até chegar na cor que você deseja. Inclusive, comenta aqui embaixo se você acha interessante nós aprendermos a fazer algumas dessas formulações, como base, blanche, pó facial, batom. Ela também tem o outro livro que ensina o passo a passo do Absoluto Zero a fazer cosméticos sólidos com óleos vegetais e essenciais, como shampoo, condicionador, creme facial, creme para o corpo, tem a linha MEN e muito mais. Mas não se preocupe que nos próximos vídeos iremos falar sobre esse livro também. Deixe aqui nos comentários a sua sugestão para que eu possa providenciar o vídeo. E não esquece de ativar o sininho para você não perder essa dica preciosa. Porque aqui tem tudo o que você precisa saber sobre aromaterapia sinergias. Se o que você procura ainda não tem, aguarda mais um pouquinho que logo terá. Além da base cremosa, você vai aprender a fazer o corretivo e base zero embalagem. Já no módulo olhos, você irá aprender a fazer sombra compacta, máscara de cílios, lápis de olho e sobrancelhas. Já no módulo boca, irá aprender a fazer batom sólido, tom líquido, gloss, lápis labial e balm hidratante. Como podemos ver, realmente o livro ensina do absoluto zero. Passo a passo a criar uma linha completa de maquiagens veganas naturais com olhos essenciais. E como e onde você irá comprar o livro e todas as matérias-primas para começar hoje mesmo a criar as suas maquiagens. Você irá acessar o site da Harmoninho. E lá no site você irá procurar matérias-primas. Você irá encontrar o kit completo. Comprando o livro, mais o kit. No kit já irá aparecer automaticamente 15% de desconto. Mas se você utilizar o cupom VIP do canal, você irá ganhar mais 10% de desconto em todos os itens do carrinho que ainda não estejam com desconto. E com esse valor, comprando o livro, mais o kit. Além de você receber esse desconto, você também irá ganhar o frete grátis e poderá parcelar em 10 vezes sem juros. Isso realmente é incrível. Eu não conheço nenhum outro site de aromaterapia que parcele em tantas vezes. Geralmente os outros sites parcelem em 3, 4 e no máximo 6. E aqui na Harmonie, ela te dá o privilégio de parcelar em 10 vezes. E caso você seja empreendedora, além de economizar muito dinheiro fazendo as suas próprias maquiagens, você também poderá fazer para vender. No seu Facebook, Instagram, grupos de WhatsApp, no Mercado Livre, na Shopee e em qualquer outro lugar que você queira. Me diz se isso é ou não é maravilhoso. Poder criar suas próprias maquiagens veganas, naturais, com óleos essenciais, economizando muito dinheiro. E ainda caso você venda, também poderá te ajudar a ganhar muito dinheiro. Muito obrigada.